Olá amados e amadas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, eu tenho muitas, muitas resenhas para fazer para vocês dos lançamentos da Avon e se você quer saber todas as resenhas, eu vou ficar com esse look aqui até o final, porque todas, literalmente, que eu tenho nessa maletinha aqui da Avon que é da minha gerente de vendas, que eu já peço aí para vocês, curte aí, ó, a gerente de vendas, o nome dela é Patrícia do Setor 648 e ela foi a nossa, ó, colaboradora aqui para nos emprestar, né, os produtos delas em primeira mão aqui para a gente, tá? Então, primeira coisa, eu não vou mostrar tudo, que eu quero deixar vocês todas ansiosas, mas quando a gente começa uma maquiagem a gente já, eu já preparei a minha pele e uma das coisinhas que eu usei foi a base, o lançamento aí da Avon Cosmetics que já tem resenha aí para vocês, vou deixar linkado aqui abaixo, minha pele ficou maravilhoso, maravilhosa e também eu já apliquei também aqui o meu fixador de maquiagem, tá? já apliquei ele também, que também é um lançamento muito, muito bom aqui, ó, para vocês já vou falar para vocês que é aqui, ó, ele é um finalizador então eu já apliquei na minha pele, muito bom e outra coisa, antes eu hidratei meu rosto, apliquei a base e apliquei o fixador quando eu fizer os olhos, que vai ser a sombra, que é o lançamento da Avon, eu vou aplicar novamente para que fique mais tempo no rosto a minha sombra, ok? nós temos aqui, eu não sei se tem mais lançamento ou se é só esses dois mesmos, tá? aqui é uma máscara de sobrancelhas perfeitas aqui é na cor castanho, castanho médio e o outro é o castanho claro eu vou fazer um swatch aqui para vocês verem que cor que é o castanho médio, tá? deixa eu fazer aqui para vocês, ó onde eu posso fazer? acho que eu vou fazer aqui, ó não, aqui é mais clarinho ó, o castanho médio, ó o castanho médio, ok? e aqui é o castanho claro ok, ó aqui a embalagenzinha linda, linda, linda pequenininha aqui não fala a quantidade de gramas que tem mas eu não tenho nem como falar para vocês vai ser liberado na campanha 19 esse lançamento, tá? então, ó os mais escuros e o clarinho, ó bege claro e eu vou fazer o que? vou aplicar em mim, tá bom? então vamos lá então a gente vai falar primeiro desse aqui desse lançamento aqui das sobrancelhas que eu gosto muito eu estou passando então o bege claro que é para mais, assim vamos ver, né? como é que ele vai se adaptar à minha pele, certo? eu tenho um pincelzinho aqui que eu tenho eu gosto de aplicar com pincel, né? para mim ver a textura dele hoje não está mais usando, tá? a sobrancelha é tão marcada está mais para o natural agora quanto mais natural, melhor tá? que não precisa ficar uma taturana, né? então eu tenho que tomar um cuidado agora aqui, ó está bem assim mesmo, ó ele é uma escovinha, ó ele tem uma escovinha aqui nele, ó é tipo, igual a máscara de cílio, sabe, gente? ele tem umas coisinhas, umas cerdinhas aqui está bem interessante eu gostei porque hoje eu não quero mais usar ela tão marcada como eu falei para vocês por causa da questão que tem que ser o mais natural possível estou olhando aqui na minha no meu espelho, né? eu estou deixando aqui que é para mim ver para mostrar para vocês a secagem que é bem legal que é bem boa, tá? que eu já tinha experimentado no meu braço já para me ver, né? então o que que acontece? passou, já termina logo, finaliza aqui não seca rápido, não mas não é ficar esperando, né? olha a diferença, gente olha a diferença é assim é muito bom muito bom já estou gostando e eu gostei dessa cor para mim, viu? gostei dessa cor para mim porque eu não quero mais tão escuro vocês sabem que eu estou me formando, né? que falta uma aula sábado agora falta uma aula de maquiagem só e eu estou me especializando quero me especializar nessa área, né? e a gente vai... é uns truques, né? a gente vai descobrindo as coisas, né? tá? a gente vai aprendendo muita coisa nova muito bom e quando sai lançamento da Avon assim que a gerente é maravilhosa já é impressa para a gente e nós... graças a Deus, né, querida? que depois a gente se compra adoro bom maravilhosa aí o que a gente vai fazer, tá? eu vou pegar esse corretivo aqui que ele é da Mark ele já não é lançamento ele já tem, né, gente? eu não preciso falar isso para vocês mas eu só vou demarcar aqui, ó ok? né? isso a gente ilumina bem a nossa... a nossa sobrancelha olha que diferença gente... é tudo um completo, né, gente? é tudo um... assim... é... quando você faz isso é uma maquiagem que fica bonita no dia a dia não precisa fazer isso que eu estou fazendo, tá? no dia a dia se quiser, faz se você é como eu que gosta faça, mulher não se limite faça aquilo que você gosta agora para uma maquiagem, né? maquiagem completa que é o caso que eu vou fazer se joga se joga porque o resultado vem chama a beleza chama como eu falo, né? a beleza está entrando a beleza está entrando a beleza está ficando maravilhosa olha que tudo então esse é o resultado da... do pigmento aqui, né? que é para a sobrancelha ok? então ele é uma máscara de sobrancelhas perfeitas e eu amei olha isso ficou tão natural, gente muito natural agora vamos ao segundo produtinho, né? que a gente vai experimentar então vamos lá eeei ah, ó já secou, ó já secou tá vendo? gente, maravilhoso a minha querida gerente me mandou tudo ó, adoro aqui é o gotas iluminadoras rosto e corpo por que corpo? sabe esse ossinho aqui que tem aqui que a gente chama que é um barquinho aqui, ó esses ossinhos você pode aplicar nele você pode aplicar aqui pode aplicar aqui pode aplicar na perna pode aplicar na perna eu consigo você passar com creme, tá? põe umas gotinhas e aplica com creme com creme vai dar um bronzer você pode aplicar aqui, ó nesse ossinho aqui fica muito bonitinho fica todo chique, tá? então nós vamos aplicar então ele é quanto? ele é de 20 gramas 20 gramas é 20 ml, né? gotas iluminadoras para o rosto e corpo e nós vamos aplicar aqui, ó ele é de gotinha ó, é bem pouquinho, tá gente? pra não ficar uau né? é só eu acho legal também você aplicar na junto com a base fica bem legal, tá? aqui gente uau esse eu não tinha experimentado porque eu queria ficar é... surpresa, né? com a qualidade olha isso que você pode iluminar aqui, né? olha isso meu Deus do céu eu gosto muito você passar com creminho no rosto no corpo todo fica maravilhoso nossa olha isso olha isso, ó ó meu pai maravilhoso gostei gostei é que eu não posso passar em tudo porque o que que acontece eu ainda tenho muita coisa por vir então não posso calma lá vou passar um pouquinho porque eu sou dessas ai maravilhoso cremosinho fácil de aplicar o bom é você aplicar com o pincel tá? mas eu vou aplicar aqui que eu quero ver a textura nossa gente que babado uau uau meu Jesus que maravilhoso nossa olha isso olha isso Brasil meu Jesus muito lindo agora vamos no no outros tá? peraí que eu vou mostrar tudo aqui tem um pó compacto iluminador e rosto que é na cor dourado tá? eu vou mostrar pra vocês olha isso peraí que eu quero que pega bem eu sou muito branquinha mas nossa forma camada isso é legal porque forma camada porque as vezes tem uns que não aceitam e esse aceita tá vendo? você colocar mais camadas tá vendo? olha que cor linda gente olha isso no meu dedo ai gente olha maravilhoso o outro esse aqui então meus amores esse aqui vamos lá esse aqui é o dourado ok? eu amo dourado aí vamos lá no outro o outro aqui ele é o bronze tá? o bronze bronze eu acho que é legal ele serve muito pra usar como contorno bronze tá? então deixa eu só dar uma limpadinha no meu pincel olha a cor dele vou tirar um pouquinho dele aqui pra vocês verem a textura dele ele tem um leve uma citilância mas é muito pouco ele serve mais pra contorno tá? ó ele serve pra contorno e você pode fazer camada construir camada sem problema nenhum você pode estar construindo camada tá? esse aqui então a gente vai fazer aqui ó bateu olha isso menina gente isso é babado meu Deus vou passar no nariz um pouquinho aqui pra afinar o nariz meu Deus eu preciso campanha 19 vai lançar e eu preciso ai meu Deus vocês sabem que eu sou apaixonada pelos produtos da Avon né gente eu quero aquela maleta sabe aquela maleta que tem espelho que tem as luzes tá? também quero aquela maleta eu quero aquela maleta do meu sonho é uma penteadeira camarim só que ela é pra você andar com ela né? gente aí depois eu vou passar um pouquinho mais de iluminador aqui aí eu vou passar aqui ó tá? isso é um é um trucão tá gente? isso é um trucão pra você fazer na sua maquiagem diminuir a testa fazer os pontos de iluminação eu não tenho é passar aqui no meu maxilar apesar de não só porque a gente passa a base perde todos os contornos do rosto né? então ok querida o que que nós fazemos agora? o que que a gente faz? meu amor a gente espuma espuma como se não houvesse amanhã tá? não é pra deixar marcado não ó esfuma esfuma bem bonita deixa a beleza entrar beleza vai entrando vai ficando rica beleza vai entrando e nós vai lá se empoderando da beleza né? vai beleza olha o truque gente uau que babado e aí vocês viram que eu não passei o outro né? o outro eu vou dar um bronzer nele depois na minha finalização tá querida? vamos lá no outro lá aqui aqui é o pó compacto iluminador para o rosto e corpo na cor rosé eu vou usar ele na verdade eu vou usar ele como iluminador na têmpora não é bochecha é na têmpora querida a gente vai fazer o que? vai ficar fazer o que? que entra mais beleza aqui né? querida vamos ver se ele vai servir só a gente amei pegou caraca menina menina o que que é isso? tá bom difícil olha faz muito tempo que eu gosto muito desse produto da vó mas faz muito tempo que eu não me surpreendi desta forma gente foi na têmpora agora no arco do cupido ok gente eu tô bege com isso bege aqui né meu Jesus gente o que é isso? totalmente glow totalmente iluminado eu sou menina que amo um glow né? então a pessoa acerta aqui que a gente pega um pincelzinho só dá uma espumada pra tirar o excesso só pra né? só pra fazer cara de rica gente eu tô boba com isso aí o que que a gente vai fazer? tá? lembra do pó compacto lá que é iluminador que é aquela cor que eu não experimentei? vamos ver se é esse aqui é esse aqui a gente só vai passar ele bem de levinho tá? porque ele tem uma ele tem muito brilhinho já né? então não precisa exagerar tá? coloquei e um pouquinho como se fosse só de vó vai dar um glow certo? ó gente do céu pronto pronto aí ficou bem marcado os meus pontos né? de iluminação meus pontos de contorno e o que que a gente faz? pega um pó compacto então a gente pega um pó compacto né? no caso eu vou pegar o meu que é da color vou pegar o meu que é da color trench na cor bege e eu vou fazer o que? eu vou ó tirar o excesso e vem filmando esse rosto pra deixar ele como? totalmente harmônico com a minha pele tá? porque não precisa ficar com a cara marcada pra nada então ele vai dar harmonia ele vai tirar os um pouquinho do das marcações mas ele vai deixar o contorno ok? não é pra encher é pra só todas lindas maravilhoso avon adoro cadê meu pincelzinho de contorno? vem aqui só ó o pincel ainda tá sujinho, né? a gente faz isso só pra na raiz do cabelo menina babado eu adoro então queria racota novamente é da linha da marca tá? ai caramba já saiu aqui ó é que o tanto que saiu né? o da marca babado babado aí pra finalizar esse aqui a minha gerente até passou o dela emprestado pra mim mas eu nem vou usar o dela porque eu tenho não é porque eu sou chique né, querida a gente não tem tudo mas a gente tem o fixador né, então está chique o que eu vou fazer agora? deixa aqui o fixador agindo maravilhosamente e vamos falar sobre os produtinhos porque no próximo vídeo se você tá me seguindo aí lançamento da paleta da Avon e essa paleta é show de bola eu tenho certeza eu tenho certeza que você vai seguir esse vídeo vai assistir o próximo né o próximo já já tá aí por aí eu vou liberar logo em seguida tá? que é pra você saber do babado do lançamento dessa sombra então vamos lá o que que eu achei? eu achei maravilhoso aqui ó esse produtinho pra sobrancelha ele pigmenta muito bem ele já secou tá? ele ó firme e forte aqui ele não manchou ok? bonito gostei do resultado ficou muito natural do jeito que eu gosto do jeito que eu tô aprendendo agora né que a gente vai aprendendo né e aqui a minha iluminação tá bem forte mas ela não tá forte tá gente? é porque minha iluminação é própria pra gravar o vídeo tá? mas eu passei pouco o contorno e ele tá bem marcado do jeito que eu gosto senão não aparece o contorno então assim é só pra gravar pra vocês tá? esse iluminador aqui gotas iluminadoras rosto e corpo bronze 20 gramas eu achei ele maravilhoso ele é concentrado ele não é ralinho ele é concentrado gente é babado eu não passei daqui mas eu vou passar aqui pra vocês tá? que eu olha ele tem essas coisinhas de apertar aqui né? ai meu Deus avô 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 olha isso ó é esse aqui tá? maravilhoso maravilhoso é aqui a gente capricha um pouquinho mas nós é dessas eu gostei muito 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 e aí vamos lá do contorno eu amei é super pigmentado super pigmentado tem que tomar cuidado pra você não não pigmentar demais esse aqui ele é o dourado que é onde você dá uma finalizada aí né? na sua maquiagem gosto bastante aí eu apliquei esse aqui que eu achei babado e gritaria né? que é o mais clarinho que ele é o super mega ilumina pra você ver gente eu já passei de várias marcas mas esse aqui eu quero pra minha vida agora vai ser minha nova aquisição em breve se Deus quiser campanha 19 e aguarde e pra finalizar né? que foi o contorno que amiga amiga se joga se joga porque esse contorno é babado e gritaria é beleza entrando o tempo todo olha que lindo e ele super pigmentado cuidado até pra você não marcar demais mas ele ele leva um glow ele tem um brilhinho meio dourado tá? pouquíssimo não fica tanto mas é maravilhoso você vai amar isso aqui você vai amar tenho certeza que é babado e gritaria tá bom? espero muito muito que vocês curtam espero muito que vocês tenham curtido aí todo esse esse resultado dos meus produtinhos da Avon então assim muito muito bom espero muito muito que vocês tenham curtido deixa teu gostei se prepara pra paletinha que vai ser lançamento por isso que eu não fiz nada nos meus olhos agora eu vou fazer essa daqui que vai ficar top de linha então vem comigo pra próximo vídeo já deixa teu gostei se inscreva no meu canal vai ter muito mais resenha aqui pra vocês tá bom? beijos e tchau tchau olha que tudo eu adoro